É, é esse meu jeito de amar, que te satisfaz É esse seu jeito de gostar, que me satisfaz E me tira a paz, desse tormento, desse inferno que eu vivo Dessa angústia, dessa mágoa que eu me sobrevivo É esse seu jeito de ser, é esse jeito de levar minha vida Como se não fosse só eu pra sobreviver Me sinta assim, longe de você, perto de mim Louco por você, mais um sonho pra te ver Louco por você, louco pra te ver Esse sonho meu tão lindo Em te olhar, em te sonhar Pra com você Eu sinto em te ver Sinto em te amar Sinto em te amar Sinto certo de mim Sou louco por você Louco pra te ter Sou louco por você Louco pra te ver Esse sonho meu tão lindo Esse sonho meu tão lindo Esse sonho meu tão lindo Em te olhar Em te sonhar Em te sonhar Tá com você Eu sinto em te ver Sinto em te amar Sinto em te amar Sinto em te amar Sinto perto de mim Sou louco por você Louco por te ver A CIDADE NO BRASIL